Vai bater a cabeça na escada aí, Lúcio. Curtindo um beijãozinho aí, Gigão? Curtindo, curtindo. Regaçando no Eduardo e Mônica aqui, ó. É isso, velho. Cadê? Vai botar de novo aqui, do começo. Ô, filha... Ah, bom. Fez press. Já deu tempo. Tá bem quietinho aí o teu moleque, vai começar o jogo pro seu boss. E aquele cara ali, Titus, que tava ali? Que que você tem a dizer? Aonde? Tira aí, tira aí. E esse cara aí, esse cara aí, Titus? Esse cara foi amassado, hein, mano? Vocês acompanham lá no vídeo da... no videozão da Red. Tomaram a gente aqui pra tomar esse pão? AHAHAHA Que foi, já tá bem, sério? Gameplay. Tá na incômoda dessa, né? Gameplay. Tá na incômoda dessa. Lógico. Os caras ficam chorando de draft, mano. O que importa é jogar. Gameplay. Gameplay. Não joguei jogado, falei disso. Lógico. Pode dar o pior draft pro melhor time e o melhor time vai ganhar. Acabou. É isso. Não é? É, viu? Não ficar nos choras. Se botar cinco bronze e botar cinco chest, né? Com o draft, eles vão ganhar. Não vão. Que isso vingando? Não, não. O que que você falou vingando? É porque eu falei pra eles, a gente faz o time do escritório. Com o melhor draft e eles com o pior quem ganha. E eles... A gente, né? Não, a gente não tem como. E eles ficam chorando. E eles ficam chorando que não, o draft, porque o draft... Draft nada, é Gameplay. Já vi várias vezes eles aqui. Nossa, o draft dos sonhos. E perderam. E o draft dos voadores, a gente usou Ivan. E ganhou com Ivan. Ganhou os tempos. Então não tem essa daí. Não existe. Não, não, não tem argumento. É Gameplay. Desculpa. É, João, você foi refutado. Só fala merda, só fala merda. Isso. Mas o cara precisa me rezar um pai nosso, sabe? Eu não lembro, cara. Não lembro. Lembra tudo, assim. Eu lembro. Sim. Mas não vou rezar pra você, né? O cara procura uma oração no Google, velho. O cara não... É que agora é pra ele fazer. Não é contra ele. O que correto? Você falou? Dois horas só na semana. Esquece. É... Não consigo perder esse não de semana. Impossível. Ah, sim. Eles têm uma visualagem aqui, entendeu? Agora eles não fazem nada. O cara não bate. Pegou, ele morre. Eu posso subir, Giggle, qualquer coisa. Mata ele. Nice, guys. Boa. Boa, vem, Giggle. Tira a ping. Foi ele, tô chegando, tô chegando. Mata ele. Voltei na Gwen, tá? Tá. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Volta, volta. Boa, boa, guys. Volta a B aqui. Tô chegando aqui, Giggle. Tá. Eu posso subir, eu posso subir. Eu sou primeiro, sou primeiro. Tô indo. Acabou, tá? Já gastou ult. Eu tô chegando, tô chegando. Tá, pode fazer jogar as low, tá? Joga as low. Que porra é essa mente? Ué. Tá saindo ali no bot. Tá saindo ali no bot, Titã. Giggle. Titã tá de boa ali, não. Ele vai te ultar. Ele morre, guys. Eu sou o Titã. Eu acho que o Titã. Morro não, filho. Respeita, porra! Respeita, moleque, porra! Nice, nice, nice. TP, TP, guys. Vai slow, slow. Vai slow. Não, não vai slow. Comita na Gwen. Mata, só mata, só mata a Gwen. Mata a Gwen. Ai. Flash. Mata que eu pego o reset. Morreu? Tá de boa, tá de boa. Volta, volta, guys. Volta ou não? Tá, mas tem que tirar o Nock, pô. Ele vai entrar e roubar o bagulho, não? Ele não tem visual. Não tem pink, não tem pink. Tem pra cá, velho. Eu tô de boa. Flash aí, olha. Termina, termina, termina. Ele tomou meu celular, matou na Gwen. Matou na Gwen. Matou na Gwen. Matou na Gwen. Olha a Gwen, guys. Estraguei todo mundo nessa porra. Mata a Gwen. 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 Vai, seu amoroso. Vamo, pô. Vai, seu time. Vai, seu time. Vai, seu time. Inime top. Ó, muito low, nock. Muito low, nock. Deixa o nock low. Deixa o nock low. Ó, sai ainda, ó, sai ainda. Ó, o nock tá low, mano. Só fighta, só fighta não. Calma, 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 calma. Ó, vem. Vai indo pra trás, vai indo pra trás. Olha o nock. Mata o nock. Mata todos. Mata todos. Mata todos. Mata todos. Mata todos. Mata. É top, GG. Vem, só segura o nock, caralho. Vamo, pô. Sobe o sim, rapaziada. Sobe o sim. Tá GG nessa porra. Caralho, moleque. Não, não. Vem top, hein, top. Top que GG. Top que GG. É mid? Caralho. Seu. Seu. Ganhamos, filho. Sobe o sim, rapaziada. Sobe o sim. Caralho, rapaziada, sim. São God, hein, meu. Papo reto. Vem, sim, com três pernas. Vai, caralho. Vamo, vamo, vamo. 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 Vamo, vamo. É gameplay. Eu falei. Vamo. Vamo. Falei, cara. Falei, cara. Caralho. Caralho. Aí, mano. Porra. Caralho. Vamo, Kigão. Falei, cara. Falei, cara. Falei, cara. Falei, cara. Falei, cara. Tá vendo? Draft de cu é rola, p***. Esse fuder que tinha que ser, ó. Mano, no céu, p***. Caralho. Jogaram fino, véi. Caralho, vamo, porra. Vamo, cara. Falei, cara. Falei, cara. Falei, cara. Falei, cara. Eu achei. Caralho, achei. Caralho. Caralho. Os caras tudo apostou contra nós, p***. Nós vinha como? Só pela cantina. Pega o strike. Pega o strike. Passa no mal, porra. Ih, porra. Ih, porra. Tá feliz, né, porra. Caralho. Caralho, a gente tava muito golfe na frente. Sim. Não, assim. Tavam muito na frente. Depois do Baron, vocês ficaram 8k na frente. Pô, mandei um China na Green, tá? Leveu 3 ali, ó. No peito dela, aqui, assim, ó. Os caras fizeram aquele replay animado, tá ligado? Que vai a câmera em primeira pessoa, assim, tá ligado? Tipo, visão, assim. O Paramegoia é muito chato, mano. Não, assim, faz isso. Se eu não pegar esse... Se eu não pegar esse... Pô, moleque, sério. Esse cara no boss, ele tomou muita aula de wave. Ó, agora a Ranger deu meia vida no Ranger. O cara já tá todo louco. Aí agora... Ele vai entrar muito. O Juju errou tudo. Tá suave, ó. Pega o Juju, ó. Nossa, a Leona aí tava assim espada hoje. Pegou, ó. Toma. Nossa, que cara bom. Aí aí tá no meio. Que cara bom. Toma. Finalmente esse de cinzão, hein? Caralho, mano. Agora foi, pô. Agora foi. O bagulho tava pai. Nossa, véi. Não teve um gesto. A gente falou que a gente ganhou. Sim. Todos. Todos. Essa posição contra. Todos. Só mandei lagosta e tô assim. Sim, a gente ganhou, pô. Eu tô mais forte que o Diego, mano. Sartei, Drake, tá? Cuidado pra não tomar gank. Ok, eu tenho TP. Eles tão lutando aqui, ó. Seis segundos eu posso tepar, gente. Cinco segundos eu posso tepar. Ainda não posso. Eu tenho que ir pra tepar. Ah, o Nock vai ter passado. Dois. Um. Topei também. Topei também. Eu tenho que sair. Matei a Diana. Matei a Diana. Maltus me mata aqui no Rio, tá? Eu morri pro cara aqui também. Vai no Nock, ó, velho. Seis ganhou, seis ganhou. É win, é win, win, win. Não tem flash, tá? Vai saindo? Tá entrando. Flash veio. Você devia ter tancado, viu, Juju. Essa fight era nossa, velho. Ó, eu dou o ER aqui. Eu vou na Juna. Vai na Juna, vai na Juna. Sem flash ela. Outela, outela, outela. Tamo descendo. Tô vindo por aqui. Morreu? Morreu? Fica junto, fica junto. Tô na A3 aqui, Alisson. Tô na A3 aqui, Alisson. Ok, a gente já consegue fight ainda, não? Tá aqui, eu tô aí. Joga slow só. Tô de boa. Ó, out. Não briga ignite. Tá sem ult pego, tá? Tem que slow isso aí. Tô aqui, guys. Tá junto. Tava a fear. Tava a prison, ó. Aí, nock. Ele vai pegar o reset. Só sai, só sai, só sai, só sai. Tô morto. Só tô ult. Vai que tu não morre, não. Morre não. Morre de boa. Cuidado. Ele tava assim, ele tava assim. Relaxa. É um minion só. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu tenho flash, tem o exato dele. Quando ele entrar. Flash do Nautilus. Fleschei, hein? É muito boa fight. Ok. Ah, eu tô chegando. Todos eles gastaram um cooldown já. Eu morri, eu morri. Eu morri, eu morri. Eu tô sem cooldown. Tentei tirar o Ziggs. Mano, é muito difícil fazer, tá vendo? Cara, eu faço já. Ó, tá aqui. Ó, martelo. Juna, 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 Juna. Mais, eu tenho que dar BTP. BTP, tá? BTP, BTP, deixa eu dar BTP. Relaxa, eu tenho flash, eu tenho flash. Pegou Fear, velho. A gente ainda joga pro meu BTP, tá? Sim, sim, sim. Joga, joga, joga. Eu vou ter o Team 10, calma aí, Tito. O Drake é nosso, guys. Se bem que você mata sem flash, você mata ele. Tá sem mano, mano. Só mata esses caras aí. Eu vou dar chase neles. Joga pelo gold, joga pelo gold. Tem o Team 2, Gigão. Vai nessa porra. Que é o TL? O TL? Ele não tem como sair. Não, a gente até matou. Mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele. Não, só mata ele, qualquer um. Foda-se. Só matar o gold. Drake, 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 Drake. Ah, wide o jogo. É, mas eu tenho o GA, tá ligando? Tá. Ó o Viego. Ó de boa. Guys, guys, ó. Tô vendo. Slow, slow, slow. Ó o Nautilus matando, ó o Nautilus. Ó o Nautilus. Ó a Dianna, guys. Dianna, 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 Dianna. Só fight, só fight. Pra trás, pra trás, pra trás. Mata Dianna primeiro. Mata Dianna, boa. Pra trás, pra trás, pra trás. Boa, boa, boa. Para, 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 para. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Se liga. Tô no Viego, igual o Viego aqui. Viego, vem, vem, vem. A gente mata, Guiego, a gente mata. Viego morreu, Viego morreu. Ah, exerce ele, exerce ele, exerce ele. Tá igual bossa, vai morrer igual o Lich. Boa. Minha ult volta em 2 segundos. Eu tenho, eu tenho só P-Watch, guys. Tem só P-Watch, joga comigo, joga comigo. Tem que vestiu o D8, tá? Mata Dianna, boa. Eu pego ele, tá? Eu tenho o Flash, eu tenho o Flash. Mata Dianna, Mata Dianna, Mata Dianna, Mata Dianna, Mata Dianna, Mata Dianna, Mata Dianna. Vão, boys! Vão, time, no time. X-Kick. Ah, moleque, time do P.S.A. Fala, Mata Dianna. Boa, Mata Dianna. Boa, Mata Dianna, boa agora. Boa, Mata Dianna. Boa, Mata Dianna, boa. Boa, Mata Dianna. Boa, Guigo. Boa pra caralho. Vim gastar algum fogo. Cara, eu falei, eu nunca vou perder um jogo de cara na minha vida. Nice, Guigão. Eles calabras, porra. 10-0 nessa semana. Gui, você tá ligado? O cara tava gastando as ult em você, puto, porque você falou que ele era o pior top, você lembra disso? Certeza que o cara levou pro coração, mano. O cara tava cagando pro time e lutando o Guigo no top, foda-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau.